Agora, 7h19, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. A gente fala agora da primeira meia-maratona contra a polio que vai acontecer aqui em Três Lagoas no dia 27 de outubro. Pra gente falar a respeito desta maratona, cujas inscrições já estão abertas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Reinaldo Cândido, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que é o presidente do Rotary Club Costa Leste aqui de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia, ele que está acompanhado do Dijair Martinez, que também integra o Rotary aqui de Três Lagoas. Meninos, bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia. Com a satisfação estar aqui de novo, Ana. Cândido, você, além do Corpo de Bombeiros, tem uma outra função. Você assumiu a presidência do Rotary Club, né, Costa Leste. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho de vocês e por que você decidiu assumir a presidência do Rotary. Primeiramente, a gente entrou no Rotary em 2021, né? E lá no Rotary a gente diz que nosso slogan é uma roda. É a nossa roda gira, né? Então, sempre tem que... A cada ano a gente troca a presidência do clube, trocam-se os cargos e... Todo mundo sabe que um dia vai ter que assumir e vai chegar a sua hora, né? E a minha chegou agora em 24. É o Rotary Club Costa Leste e ele foi fundado em 2021. Quatro anos. É um clube novo, né? Novo aqui em Três Lagoas. Por que que você decidiu? Porque quantos Rotaries tem em Três Lagoas? Três Rotaries. Três Rotaries. E vocês decidiram criar mais um? É, porque a cidade estava crescendo. A gente tinha a questão, viu o potencial de fundar esse novo clube. A gente chegou na governadoria do Rotary e solicitou, né? Eles não, vamos fundar sim. E a gente fundou. E esse Costa Leste, é por conta da região? Tem outros integrantes da região ou não? Só de Três Lagoas mesmo? Não, a gente uniu o útil ao agradável, né? O útil ao agradável. A cidade de Três Lagoas, querendo ou não, é a capital da Costa Leste, né? E a gente já tinha outros... A gente pensou em outras nomenclaturas, mas a gente preferiu o da Costa Leste mesmo, porque tem tudo a ver com a cidade de Três Lagoas. Como que está o funcionamento do Rotary? Vocês se reúnem quando? Como que funciona? Quais são as ações? Nossas reuniões são todas as quartas-feiras, né? Às 19h30, na sede do Sebrae. Vocês se reúnem toda semana? Toda semana. Tem reunião de vocês? Toda semana. Bom, e vocês estão organizando agora uma maratona. Essa maratona, ela tem um objetivo muito especial, que é ajudar na divulgação e atingir a meta da campanha contra a polio? Sim. O Rotary Clube Costa Leste, quando foi fundado, a gente já tinha outros companheiros que já eram rotarianos, né? E uma das nossas companheiras, a Adélia, né? Ela falou assim, eu só vou se o nosso clube abraçar a campanha da polio. Se nossa bandeira número um for a polio, né? E aí foi que a gente concordou e, desde então, a gente está abraçando essa causa nobre, que é a campanha da polio. Que, na verdade, há muitos anos o Rotary já é à frente, fica à frente, né? Vou até conversar aqui com o Dijair, que integra, inclusive, o Rotary Clube Costa Leste, né, Dijair? Vocês sabem que há muitos anos o Rotary já tem essa missão de ajudar no combate à paralisia e, enfim, encabeçar essa campanha da polio. Isso é muito importante, né? Bom dia pra você, Dijair. Ana, bom dia a todos os seus transfectadores. Então, o Rotary realmente entrou na campanha da polio a nível mundial em 1979. A Filipinas foi o primeiro país a receber uma dose da polio, né? Da vacina da polio. E, efetivamente, ali começou o Polio Plus, junto com o Rotary. E, desde lá até os dias atuais, o Rotary faz campanhas a níveis mundiais, ele dá toda a estrutura de logística para levar as vacinas até os pontos mais remotos, né, do mundo, né? Nós temos doadores, assim, de grande porte. Fundação Bill Gates, Belinda Gates são os maiores doadores da polio. O Rotary em si já doou mais de 2 bilhões de dólares para o fundo de combate à polio. Só para vocês terem uma noção, o trabalho de mapeamento dessa doença no mundo custa em torno de 100 milhões de dólares por ano. Então, se a gente fosse depender só de governos e alguma coisa assim, existiria uma deficiência aí. Então, a bandeira número 1 do Rotary é erradicar a polio no mundo. E isso aí, nós tínhamos um prognóstico de até 2005. No Brasil, nós começamos em 85. O Rotary foi doador das vacinas nos primeiros anos. Hoje não, hoje é o Ministério Público, as secretarias de saúde. E aí, o que acontece? Só que em 85, nós temos algumas regiões remotas no mundo que a gente não consegue penetração, né? Hoje, nós temos dois casos endêmicos, que é o Afeganistão e o Paquistão. Eles tiveram sete casos no ano passado. Esse ano, até 20 de agosto, já tem 27 casos constatados. Já existe uma detecção de um caso na faixa de Gaza, um vírus. Então, como é um vírus que ele, devido às migrações que nós temos a nível mundial, né? É um vírus que pode ocorrer de, de repente, voltar a ter uma pandemia. Nós tivemos um caso de detecção do vírus da polio na Olimpíada do Rio de Janeiro, nos esgotos do Rio. Estava erradicado, não estava, para dizer, no Brasil? Erradicado, né? Desde 94, mas devido a essa transição de pessoas pelo mundo, não foi contaminado ninguém, mas foi detectado um vírus da polio. E não pode voltar. Uma doença que está erradicada, você permitir que volte, é complicado, né? E a gente sabe quem já teve paralisia, pessoas com deficiência até hoje, pessoas que nasceram, enfim, vem desde a infância. Por isso, da importância dessa vacinação e de sempre se falar sobre isso, né? Quem tem menos de 34 anos, vamos dizer assim, não tem essa noção do que é a polio, a paralisia infantil, vamos dizer assim, né? Porque nós tivemos a área livre do Brasil em 94, antes de vários países das Américas, né? Mas até 88, 85, por aí, nós tínhamos 350 mil casos no mundo anual. Caiu para 7, né? 10. Mas isso aí é um trabalho constante, você não pode abrir a guarda, né? O único caso efetivo de extermínio da doença foi a varíola, né? A varíola realmente foi erradicada no mundo, né? Nunca mais houve caso nesse sentido. Então, a nossa briga é em cima disso aí, é para tentar conscientizar os pais. É importante que você leve os seus filhos, tá? Mas não tenha tantos anos no Brasil, tá? Mas o Brasil... É para não ter mesmo, né? É uma prevenção, a vacina é uma prevenção, né? E a gente tem visto e tem falado constantemente que, infelizmente, a campanha de vacinação, para várias doenças, houve uma redução muito grande de pessoas indo levar os seus filhos para vacinar. É muito baixa a cobertura vacinal em Três Lagos. Por isso que é importante o trabalho que essas entidades fazem, nesse caso do Rotary, né? Que encabeça essa campanha da polio, que é muito importante, gente. É o que o Jair está falando. Só que as pessoas mais de 34 para baixo, para cima, que sabem o que é a paralisia, o que é essa doença, as outras pessoas não têm muito conhecimento. Mas basta pesquisar e a gente conhece tantas pessoas que, às vezes, têm uma deficiência, uma paralisia, nasceu assim por falta de vacina. Se tivessem vacinado... Por isso dá importância da vacinação, né, Cândido? Ô, Ana, só que em Três Lagos a gente teve uma ação no ano passado, que essa ação culminou com uma vacinação, assim, absurda. Cerca de 104%, salvo o meu engano, que a gente teve essa resposta da Humberta, lá do setor de imunização. Nós do Rotary Clube Costa Leste tivemos a ideia de fazer o quê? De treinar as pessoas que recebem as carteiras escolares para saber ler a questão das vacinações das crianças, se estava ok ou não, né? E aí, a gente, em parceria com o setor de imunização, fizemos essa questão e as diretores começaram a exigir a caderneta de vacinação das pessoas, porque já exigia, mas ninguém sabia interpretar se estava ok ou não. Então, aí, sim, começou a surtir efeito. Nós tivemos, no ano passado, acho que 104% acima do normal, né, da questão da vacinação. Então, foi uma ação do Rotary Clube Costa Leste que identificou o problema, né, de poder identificar essa questão da leitura da caderneta, se estava ok ou não. E aí, a gente repassou para as escolas e foi onde culminou com a questão da vacinação. Então, atingindo a meta vacinal que era de 95%, a gente foi a 104%. E para esse ano, como que está a ação? Então, a gente continua com essa questão, né, de estar com a conferência da carteira de vacinação e a gente apoiou, né, toda a questão da vacinação com bexiga, bala e tudo mais para as crianças, né? E o dia mundial da polio é o dia 24 de outubro. E no dia 27, a gente vai fazer o dia D de Três Lagoas de Combate a Polio com a meia maratona. E as inscrições para essa meia maratona já estão abertas? Já estão abertas, já estão abertas. Quem quiser fazer sua inscrição, pode fazer no site Pagamento Digital. Está no Instagram do Rotary Clube Costa Leste, está no meu Instagram, está no Instagram dos companheiros, né? E a gente vai conseguir aí cerca de 500 corredores aí para estar no dia lá, todo mundo com a camisa da campanha anti-afórdia. Onde que vai ser essa meia maratona? A gente vai fazer a largada da lagoa, né? E a gente, como a São Silvestre, né, quando a gente pensou com a questão da empresa que a gente contratou para fazer a chipagem, fazer toda a montagem da corrida, a gente pensou na São Silvestre. Por quê? Quem conhece, quem já correu a São Silvestre, sabe que ela passa em todos os marcos da cidade de São Paulo, né? E a gente fez um percurso parecido. A gente vai sair da lagoa, a gente vai lá no Cristo, a gente vai passar por monumento japonês, vamos passar por áreas antigas da cidade, né? Vamos voltar nos prédios, primeiros prédios, como o Ginásio de Esporte, que foi um dos primeiros prédios da cidade, né? A gente vai voltar na Felinto Miller, vamos entrar lá na Segunda Lagoa, que ficou bonita agora, e a gente vai passar lá no shopping, vamos passar na Catedral. Eita, tem que ter preparo pra cor. É, 21 quilômetros. Tem que ter preparo, meu Deus. Essa eu já tô fora, 21 quilômetros. 21 quilômetros. Já cansou de ouvir. Eu não consigo ir da lagoa, no Cristo já é próximo. Então, quando a gente traçou esse percurso de 21, a gente pensou em contemplar o que a nossa cidade tem, né? E os 10 não, os 10 e os 5 vão ser aquela questão de lagoa, Cristo, só isso, né? Mas os 21 não, os 21 vai ser um passeio na história de Três Lagoas. E vai ter premiação também. Premiação, lógico. Dinheiro, né? Dinheiro, lógico. Troféu, medalha e dinheiro. Nos 21 quilômetros, a gente vai pro primeiro colocado no geral, né, masculino e feminino, vai ser mil reais. No segundo lugar, setecentos reais. E no terceiro lugar, quinhentos reais. Olha, premiação boa. Tem valor pra se inscrever? Tem, o valor é de oitenta reais, né? É, no site, você faz a sua inscrição, o pagamento é por boleto ou por pix, tá? E o atleta vai receber o seu kit com medalha, camiseta e o chip da corrida. Que legal, né? O útil, o nindo útil, o agradável, né? Porque você vai lá, pratica atividade pra quem gosta, é muito bacana, eles ficam aguardando essas competições, mas ao mesmo tempo você está ajudando numa campanha muito importante, né, Cândido? Sim, na divulgação. Na divulgação. A gente sabe que hoje, o Ana, é... Tudo que é divulgado, as pessoas, querendo ou não, elas guardam a informação. Principalmente, assim, quando a gente vê muitas pessoas enganjadas numa causa só, aquilo cria empatia, né? Então, foi essa a ideia que a gente teve, né, de mobilizar um grande número de pessoas, todos lá com o Andy Polio Now fazendo a propaganda da polio, e a gente, querendo ou não, vai ter aquele negócio do eu fui, eu vou, eu vou, eu vou, e a gente vai mobilizar a cidade de Trislagoas. E aí o pessoal já aproveita, adere a essa campanha, já vacina também, né? Já vacina também, sim. E vai ter postos de informação, a gente vai estar com parceria com o setor de imunização da cidade. A gente vai estar lá, assim, fazendo, sim, um dia de polio. Que maravilha, gente. Gente, se você se interessou em participar dessa competição, dessa meia maratona, vai ter prêmio em dinheiro. Pra quem gosta, a gente tem muitos corredores aqui em Trislagoas. Você que não é corredor, mas quer participar, pra ajudar a divulgar essa campanha, que é de extrema importância, entre em contato com o Cândido, com o Dijair, com o pessoal do Rotary Clube Costa Leste, pra mais informações, né? Tem o site aí, o Instagram deles, que tem todos os dados dessa corrida. É muito importante essa campanha. Além de você estar se exercitando, participando de uma atividade, você vai estar contribuindo pra divulgar essa campanha, que é extremamente necessária pra gente evitar que essa doença volte. Eu quero agradecer, Cândido, você, o Dijair, pela participação e sucesso pra vocês, viu? Valeu, Ana. Obrigado pela sessão do espaço aqui. E é um prazer sempre estar aqui com você. A disposição, viu? Obrigado, Ana. Obrigado a toda a rede, por estar sempre nos recebendo aqui tão carinhosamente. Sempre à disposição pra gente falar dessas ações tão importantes. Gente, tá aí. Primeira meia, né? Maratona contra a Poli, que vai acontecer no dia 27 de outubro. As inscrições já estão abertas. 7h33 agora, 7h33min. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre o Poder Judiciário de Três Lagoas. O Poder Judiciário tem recebido uma demanda muito grande de processos, devido ao crescimento de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma reportagem com o Dr. Rodrigo Pedrini, que é o diretor do fórum, falando sobre o funcionamento do fórum de Três Lagoas. Daqui a pouquinho.